Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou comentar aí sobre o fato do Léo Dias ter falado que o Felipe Neto é gay. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o libidgel, que vai dar um up aí no seu amigão na hora H. Léo Dias, para quem não sabe, é um jornalista muito famoso aí, envolvido nas maiores polêmicas das celebridades. Ele trata basicamente aí de fofocas desse meio. Ele estava sendo entrevistado pelo site gay.blog e foi perguntado a ele aí qual era o gay mais inteligente do Brasil e ele respondeu Felipe Neto. Claro que ele falou isso provavelmente para criar uma polêmica aí, né, porque ele sabe que o nome do Felipe Neto é um nome bom para fazer isso. Felipe Neto hoje é um dos maiores youtubers aí, um dos maiores influencers do Brasil, né, foi recentemente até o segundo maior assistido no mundo. Então, assim, ele é uma pessoa que se você mexer com ele vai trazer pessoas interessadas aí no que está rolando. Agora, falando um pouco sobre a declaração que ele deu, é uma declaração totalmente desnecessária. Independente da orientação sexual do Felipe Neto, não interfere em nada nas nossas vidas, é uma questão somente dele, que tem a ver somente com ele, né. Eu acho muito delicado a gente falar sobre a sexualidade alheia, né. Sendo que a própria pessoa muitas vezes nem comentou, nem quer falar sobre, né. Existem pessoas no mundo artístico que tem uma vida mais discreta. Não é nem questão da pessoa estar se escondendo, estar dentro do armário. Às vezes ela até já saiu do armário, só que ela preferiu por questões muitas vezes contratuais, às vezes tem um público infantil, enfim. Aí cada um vai ter os seus motivos, mas eu prefiro não ficar verbalizando, não ficar falando sobre isso, né. Não estou falando que este é o caso do Felipe Neto, até porque não sei se o que o Léo Dias falou é verdade ou não. E na realidade, não me importa. Essa é a questão. A sexualidade das pessoas não deveria importar. Qual a diferença faz para você se o teu vizinho sai com homem ou mulher? Faz alguma diferença? Faz alguma diferença se o teu chefe sai com homem ou mulher? Gente, não faz diferença nenhuma. Deveria ser algo relativo somente a ele. Ninguém tem nada a ver com isso. Cada um deveria cuidar da sua própria existência. Se cada um cuidasse da própria vida, o mundo seria um lugar melhor, sabe. As pessoas iriam cuidar das suas próprias demandas, das suas próprias questões, provavelmente iriam fazer terapia, iriam parar de ficar aí falando da vida alheia, né. E questionando, e conjecturando, e vendo, você viu com quem fulano está saindo? Com quem fulano está dormindo? O que me importa se fulano está dormindo com homem ou com mulher? Contanto que não seja nada criminoso, não seja, sei lá, com criancinhas. Mano, saia com quem você quiser, bicho. A vida é tua. Você paga os seus boletos. Você é um cidadão de bem. Você faz o que você quiser da sua vida. Eu não tenho nada a ver com isso. O dia que a sexualidade alheia não ser mais pauta de fofoca, de telejornal, de revista, cara, vai ser tudo de bom. O mundo vai ser um lugar melhor. Porque não tem que ser pauta. A sexualidade alheia não tem que ser pauta na tua vida. Vai cuidar da tua vida, Léo Dias. Vai cuidar da tua vida. Sabe, eu acho um absurdo um tipo de declaração dessas. Porque não faz sentido nenhum. Até o Felipe Neto tinha um programa, né? Não faz sentido. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Até agora o Felipe Neto não se declarou. Nem sei se ele vai se declarar sobre isso. Porque, às vezes, é justamente o que o Léo quer, né? Que ele se declara para o fervilhão acontecer. O Léo Dias, ultimamente, tem destilado o seu veneno de uma forma bem insistente. Porque quer ibope. Essas pessoas que vivem de fofoca, quanto mais gente lê e consumir o conteúdo, melhor, porque eles ganham cada vez mais, né? Então, o esquema é você tem que ser visto, você tem que ser comentado, você tem que ser falado. Custe o que custar. Só que, uma hora, a conta vem também, né? Porque, de tanto você ficar destilando aí o seu veneno, uma hora a conta pode vir e não vai ser barata, não. E você aí de casa? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, tem aquele botão, porque assim eu me falo por aqui. E inscrever-se. Apenas um clique. E que você já estará inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique da paz e até a próxima. Tchau!